Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e mais uma vez aí no jogo Xenoblite, show de bola! Já vou pedir daquela mendigadinha logo de início, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando do canal, se inscrevam, deixem o seu like que isso ajuda muito o canal a crescer e ir pra frente, beleza? Então, é o seguinte gurizada, eu tive que fazer algumas coisas offline porque eu tive um problema com o gravador, tá? Vou mostrar pra vocês o que foi feito. Primeira coisa, como já deu pra ver de saída, agora nós temos esse equipamento, vou mostrar tudo pra vocês aqui na base de início. Isso aqui é um triturador, tá? Onde a gente destrói as coisas pra pegar itens menores. Aqui eu já botei os nossos armários, mais organizados. Como pode ver os componentes de construção, as munições, vida, munições e arma e comida, né? Nesse caso, vida também. Esse aqui é um componente muito interessante, que a gente fabrica o nosso dissolvedor da... Como é que é o nome mesmo? Agora eu me esqueci. Eita, nóis! Da Xenoblita. Ele dissolve aquelas paredes. Isso aqui, eu não sei pra que serve. Eu sei que é um componente que vai na nossa arma de teleporte. Aqui embaixo foi isso. Eu organizei essas coisas aqui, que são só pra diminuir a radiação e os nossos geradores. Isso aqui é interessante. Isso aqui, ele nos mata, mas sem gerar complicações pra nós. Ou seja, tudo que tá no nosso arsenal, a gente não perde. A gente não perde vida, a gente não perde nada. Ele nos leva pra outra dimensão. Aonde a gente pode alterar tudo que aconteceu no passado. Isso é interessante. A gente volta pro passado e altera o passado. E aí passa a valer a nossa alteração. Sem ter riscos pra nós. Construir várias... Negócios de... Cocomelo. De plantinha. Essas aqui, né? As ervas, né? E gerador de comida. Vamos ver se já tem algum com comida aqui pra mostrar. É não, da comida vai direto pro nosso inventário. É isso aí. Aqui eu organizei melhor também a nossa estrutura, como vocês podem ver. Tá tudo bem bonitinho, bem alinhado. Né? Nossa fábrica de munição. Não preciso fazer. Aqui a nossa fábrica dos coletes. Fábrica de vida, né? Nossos remédios mais básicos. Isso aqui é só pra ter mesmo, porque sem isso a gente não pode gerar algumas coisas. Aqui é nossas máscaras de gás. Kit de arrombamento. Fabricação de arma. Né? E aqui é a melhoria da escopeta. Né? Aqui... Precisa disso pra poder começar a usar isso. Aqui tem uma coisa muito interessante. Gurizada. Aqui foi sensacional essa criação aqui, ó. Desses três itens. Desculpa. Desses quatro itens. O que que acontece? Estação de fabricação. Olha só o que dá pra fazer nisso daqui. São coletes de campo de força. É isso mesmo. Coletes de campo de força. Como vocês podem ver no meu inventário eu não tô usando. Eu tô usando esse colete aqui. Que é uma armadura tática. Aquele aqui é placa de cerâmica. Ele é mais barato pra ser usado. Não é tão bom quanto esses aqui. Esses aqui já construí eles e dei eles pros meus parceiros. Porque ele precisa disso aqui pra ser utilizado. E isso aqui é caro pra fazer. Não é barato. Aqui é onde eu construí a minha armadura tática. E essa outra armadura pesada. Só que olha o problema dela lá, ó. Barulho de movimento aumenta em seis e a camuflagem também cai. Então eu não tô usando ela. Eu tô usando a tática. Que não diminui tanto o nosso barulho. E a camuflagem aumenta em um. Agora aqui. Aqui tá bomba. Aqui nós temos um lançador de plasma molecular. Olha o dano do brinquedo. Dez de dano. Isso é o que ele usa. Ele usa bastante. Cada tiro usa uma carga dessas. E isso foi um chute. Porque eu ainda não fiz. Eu esperei pra poder fazer com vocês vendo junto comigo. E temos essa daqui. Que o dano não é tão alto. E usa esse daqui pra fabricar. Ele é um pouquinho mais barato. Nesse caso. E aqui é onde nós já vamos melhorar ela. Eu tô louco pra fazer isso. Então o que que eu vou fazer agora. Eu tenho que decidir. Vou fazer essa daqui. O canhão elétrico. Tá. Ele não tem tanto dano. Contrava a pistola né. No caso o lançador de plasma. Mas. Ele pode ser melhorado. E eu vou melhorar o dano dele. Vou melhorar. Tentar melhorar o recuo. E o alcance. O carregador nem me importa muito. Só que pra isso. Eu preciso escolher uma dessas pra cá e fora. Porque eu vou ficar muito equipado. Tem muita arma. E aqui eu defini isso como. Eu defini isso aqui como. Uma arma de longo alcance. Curto alcance. Médio alcance. O canhão eu não sei no que que vai entrar. Vamos ver a pistola. Como é que é o alcance. Ó. Dá um. Dois. Três. Quatro. O canhão. Um. Dois. Três. Quatro. É a mesma coisa que a pistola. Então eu acho que vai substituir a pistola. Então o que eu vou fazer. Ah. Eu não vou desmanchar tá. Aqui. Nós vamos pegar nossa pistola. Tirar ela. Tirar a munição. Porque não vai ser mais usado. Né. Vamos reorganizar. Ah. Desculpa agorizada. Esqueci de falar. Aumentei o espaço do inventário também. É muito importante. E vamos finalmente fazer um canhão. Pra nós. Nossa. Eu tô muito animado pra fazer isso aqui. Vocês não tem noção. Eu fiz o canhão. E agora né. Dez projéteis. Vamos fazer mais projéteis. Bastante projéteis do canhão. Isso aí. Perfeito. Nós temos bastante projéteis do canhão. Nós temos 60. 70. Vamos reorganizar. Vamos mexer no canhão. Mira. Que que é isso? Facilitação de alvos que emitem calor. Hum. Mira de ferro padrão. Bruneta de grande apelhação. Não. Esse vai ser bom. Perfeito. Cano. Ah. Olha só. Grisada. Desculpa. As batidas de fundo. Que a minha casa aqui tá em construção. Ah. Diminui o alcance. Mas aumenta mais dois. Ou seja. É. O bichinho fica poderoso. É. Fica bem forte o bichinho. Tá. Vamos. Hã. Vamos fazer esse aqui. E depois tentar aumentar o que diminuiu. Usar bastante. Bastante recurso. Bah. Ó. Recuo. Isso aqui não muda em nada. Isso aqui muda o recuo. Vou fazer. Fazer que eu preciso estar bem equipado. Não. Sem diminuir o dano. O dano não pode ser diminuído. Carregador que eu falei pra vocês. É que eu não me importo muito. Então. Se o carregador só atrapalha. Eu não quero carregador. E vamos dar uma boa olhada agora. No nosso novo brinquedo. É. O menu rápido. Que. Uaaa. Demais. Olha só. Baita brinquedo. Show, hein. Tô louco pra ver se a belezinha atirar. 70 tiros. Vamos fazer mais uma carga. Mais carga. Vamos ver quanto deu de munição. Tá. Temos bastante munição dela. Estamos bem equipados agora. Vamos. O Ratatouille tá aí. Nossa equipe cresceu. Nós estamos em 2, 4, 5, 6. Contando comigo. Eita. Gurizada daqui um pouco. Né. No próximo vídeo não vai ser nesse. Vou fazer a parte do roubo. Né. Que a gente ainda não fez. Melhor. Tentamos fazer. E a gente deu mal. Bem mal. Não foi agradável. Vamos ver o que tem pra gente fazer. Olho de Moscou. Eremita. Milka pediu ajuda. Vamos ver ali nossos parceiros como é que tá a situação. 71, 99. Hum. Na cidade 99 lá. O cara dá 99 em tudo? Ah. Vai pra cá então. 88, 99 ela. Aqui ela fica em 99 também. 99. Tá bom então, né tia. Entrega de munição. Ah, vai entrega de munição. Abastecimento, área de medicamentos. Vou botar... Ah, tu dá em 95 aqui, é. E tu... Sobrou quem ali? Ah, o Ratatouille. Ah, 66. 66 é complicado, hein. Vou arriscar. Vamos botar ele lá e vamos arriscar. E nós vamos aqui. Beleza. Tá tudo decidido então, gurizada. Mostrei tudo pra vocês o que foi feito. Bora lá então começar essa fase. Vamos lá, dia 26, Olho de Moscou. Ah, melhorei esse aparelhinho aqui também. Agora que eu lembrei. Posso usar ele com muito mais frequência agora e rastreio as coisas muito melhor. Eu não lembrei de ver quantos tiros tem. Ah. Ah, não. Tem bastante tiros no pente. Isso aí. Oh. Eu prezo muito por lutear porque... Caraca, caraca. Corre, 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 corre. Corre que isso foi uma aranha. Ah, lá tá ela. Aquele pontinho vermelho ali, ó. Tem duas. Ui, ela tirou. Sai de mim, bichinho. Deixa eu ver quantas coisas tem pra fazer nesse mapa. Três objetivos. Dois secundários e um principal. Nós vamos fazer todos. Nós vamos fazer todos esses objetivos. Uhul. Caraca, que bicho chato aí. Vai, aparece. Hã. Não me dá conta de uma doze, é? E como vocês podem ver, eu melhorei um pouquinho a questão da mira, né? Que a mira tava bem feia. Ah, mentira? Barbaridade, tia. Boa. Sorte que esses bichos não tiram tanto, mas... Tomei um susto. Nossa. Deixa eu ver quanto é que sobrou. Sobrou duas placas. Mas eu tô usando, não tô? Eu tô usando as placas aqui. Ah. Placa de cerâmica. Eu tô usando a placa de cerâmica aqui. Tá, tá, tá certo. Ah, tá, tá colocando, tá carregando lá. Uhul, carregou. Pronto. Saí todas as placas de cerâmica. Isso aqui é pra ativar... Aquele outro tipo de... Armadura, o escudo aquele... Que é caríssimo pra ser feito. Por isso que eu não uso ele. Os recursos ainda são muito baixos pra ser utilizados. Não vale o custo. Deixa eu marcar no mapa. A primeira que eu vou lá. Ué. Ah, tá. A outra é na continuação. Beleza. Cadê? Tá pra cá. Vamos lá. Opa. Vamos lutear. Sempre importante lutear. E não morrer... Por essas porcarias, né? Tá, que aqui tá forte a radiação. Vamos ver se não tem ninguém pra lá. Não apareceu ninguém. Não tem problema. Opa. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Alguém... Tá querendo encrenca. É ele que nós precisamos ir ver. Quem? Oh, é você. Então, é assim que você consegue o seu bem, senhor? Gordon Gekko, minha assa. É, eu quero isso. Vamos lá. Me dá alguma coisa aí. Tá errado, mas você está em um jeito tão bom. Você só deve ter todas as oportunidades que possuem. F*****. Bem. Gê, você está em uma vez. Daí é o item, de ok? Opa. Hum-hum. Opa. Opa. Cara, xarope. Queria me passar a perna. Vamos lutear bastante. A gente precisa de muita coisa. Aqui tem. Opa. Ah, parece que nós temos... Ah, são aquelas... Criaturas ali. Da onde? Isso aqui é um monstro ou é um cara? Ui! Ah, vim na minha direção. Caramba. Ai, tem mais um aqui. Sai. Já era. Vamos rastrear ele. Ai, sonhando. Vou te pegar. E a queima a roupa assim, tu morre. Ah, ele tava blindado. Por isso que demorou pra morrer. Pegar tudo que a gente pode sempre. O que mais tem pra cá? Aqui, exatamente, não tem nada, mas... Eu tô intrigado com aquilo ali que tá sobrando. Pra cá. Ah, tem alguma coisa aqui. Ah, sério que é esse cara? Ah, é o malucão que faz troca de... Corre de recursos. A gente não precisa dele. Vambora daqui. Ui! Nossa senhora. Sai, corre, corre, foge. Vai, 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 vai. Que a minha troca de arma não é rápida. Droga. E agora, cadê o bicho? Ah, lá. Deixa eu ver se eu rastreio ele. Agora eu rastreei. Tem mais algum pra cá? Não. Esse é só um balai, Nath. Putz, é mais um. Me deixou lento. Acho que ele tá na hora de testar isso aqui. Uhuhuhuhuhuhuhu. Foi um tiro só. Ué, dois? E aí, dois? Vou te pegar Putz, o cara não morreu, gente Caramba, ainda bem que a gente tá bem protegido com o nosso escudo Eu não tava esperando por essa Merda O outro tá pra cá Não tô vendo esse outro cara A nossa psique tá horrível Vamos fazer isso aqui Tá Melhor aí Perfeito Devolve a nossa vida Tiro certeiro Mais coisa pra cá Isso aí É aqui dentro? É aqui dentro O que exatamente eu tenho que achar Eu não sei Vamos subir Ah, achei Tá, pra resumir, gurizada Aconteceu o seguinte Os ratos comeram os explosivos Levaram os explosivos E aí ele quer que eu detone os explosivos nos ratos Sem saber onde os ratos estão Ou não Vamos acionar o detonador E ver o que acontece Que eu tô curioso Pó, hein Ué É Não deu em nada Não acredita Fui enganado Vai pegar aqui no botão Vai pegar aqui no botão Opa, botou errado Mandou ir pra cá Então vamos lá Sério? Que droga de raio Coisa ficando estranha Não tô conseguindo localizar eles Perde de comunicação Tem que atravessar o prédio Opa Opa Caramba, cheio de coisa aqui, hein Vale a pena vir aqui Olha isso Nossa, lutei um monte aqui E consegui atravessar o prédio Opa Tô ouvindo alguém Deixa eu tirar minha máscara É, tá cheio deles ali Eu vou ter que apelar pra minha arma mais forte Não vai ter jeito Que isso Tem um Um cara muito forte aqui I have arrived at his last known position It's only a matter of time before I find him Tirei uma parte da vida dele Tirei uma parte da vida dele E aí É uma parte da vida dele Pó Isso foi um sustitente. Nem vi quanto perdemos de vida. Deixa eu dar uma olhada. Bem pouco. E onde exatamente estão os explosivos? Achei. O gerador de portal abriu um buraco de minhó que eu transporto. Tá, concluí. É isso. Vamos embora daqui. Olha só os papos dos caras. Como assim perdeu? Como assim? Fracassou. Tá bom. Beleza. É isso aí, gurizada. Olivier? Tá perdido. Mas é isso aí, gurizada. Esse vídeo vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.